Você está preparado para mais uma jornada emocionante? Qual presente você escolhe? Neste episódio, você terá que fazer uma escolha difícil entre duas opções de presentes surpreendentes. Se você gosta do que estamos fazendo aqui por favor, clique no botão like e se inscreva no canal. Então vamos começar! Número 1. Entre os dois presentes qual você escolhe? Número 2. Se você gosta de barulho você vai gostar, qual presente você escolhe? Número 3. Você daria esse presente para sua irmã? Qual caixa você escolhe? Número 4. Tome cuidado para não escolher o presente errado. Número 5. Se você gosta de velocidade esse presente é para você. Número 6. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 7. Número 7. Nessa rodada, qual cor você escolhe? Número 8. Qual caixa você escolhe? Tome cuidado para não escolher a caixa errada. Número 9. Número 9. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 10. Espero que você goste do presente, qual caixa você escolhe? Número 11. Parece que atrás das caixas tem presentes valiosos. Número 12. Esse presente é para quem é gamer. Qual presente você escolhe? Número 11. Escolha com cuidado. Qual presente você escolhe? Número 14. Será que você vai gostar desses presentes? Escolha com atenção. Número 15. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Número 15. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Número 15. Nessa rodada, você vai amar o presente. Número 17. Qual caixa você escolhe? Número 17. Qual caixa você escolhe? Número 18. Número 18. Tome cuidado para não escolher a caixa errada. Número 19. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Número 19. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Número 20. Você daria esse presente para sua irmã? Qual caixa você escolhe? Número 21. Tome cuidado para não escolher o presente errado. Número 22. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 22. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 25. Número 25. Nessa rodada, qual presente você escolhe? Número 25. Qual cor você escolhe? Número 24. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 25. Número 25. Será que você vai gostar desses presentes? Escolha com atenção. Número 26. Número 26. Se você não escolher a caixa errada você vai amar o presente. Número 27. Número 27. Escolha com atenção. Esse presente é para quem gosta de adrenalina. Qual caixa você escolhe? Número 28. Número 28. Escolha com cuidado. Parece que atrás das caixas tem algo para comer. Número 29. Qual presente você escolhe? Número 30. Nessa rodada, qual cor você escolhe? Número 31. Número 31. Escolha rápido. Qual caixa você escolhe? Número 31. Escolha rápido. Qual caixa você escolhe? Número 32. Escolha com atenção. Qual presente você escolhe? Número 32. Escolha rápido. Solha rápido. pack 2, maya! Legenda por Sônia Ruberti